TURURURU T Mercadinho Fala seus cachorros, beleza? Bem vindos a um vídeo no Futirinhas, onde a gente vai fazer um o que é internacional que não é do Brasil, Nesse vídeo zumindest a Elizabeth Online International ou não? Mas, antes de tudo eu espero pra você interagir com o vídeo e alguma coisa, um like é o que é interagir, é participar é, um comentário, sempre é muito importante, a nossa métrica é sempre 12 mil likes em todos os vídeos, você tá aqui logado no seu YouTube deixa o seu like, interage com o vídeo pode ser deslike, se você não gostou, pode dar deslike mas interage com o vídeo de alguma maneira pro YouTube começar a entender novamente que o Futininhas é maneiro e vai mostrar pra mais pessoas, porque a gente só aparece pra vocês, que tá sempre aqui, meu eu tô revoltado nesse vídeo a gente vai fazer isso aí e vou convidar você também pra participar da nossa Riva, 25 centavos por número você concorre a um iPhone 15, um Apple Watch um AirPods de terceira geração Playstation 5 e uma TV de 50 polegadas da Samsung, tudo num prêmio só, ou 20 mil no Pix pra você ficar paquetão da vida, tá certo? 25 centavos por número, pra quem adquirir mais números, 15 mil pro primeiro colocado 13 mil para o segundo, 12 mil para o terceiro comprou 50 reais ou mais em números seu nome aparece aqui nos créditos finais dos vídeos do canal como uma forma de agradecimento pra você e a gente quer fazer um joguinho de futebol um churrasquinho com a galera do 50 aí, tá? mas vamos lá, vamos começar aqui nosso mercadinho da bola internacional falando de Thomas Tuchel Thomas Tuchel muito ruim, meu esse é ruim, esse é ruim é ruim? esse é ruim o Tutu né tá complicada a situação do Tutu o Bayern de Munique já disse que ele não fica após o fim da temporada né Thomas Tuchel não foi bem mesmo no Bayern de Munique não conseguiu o Bayern também tem muita paciência com técnico não conseguiu implementar sua filosofia o Bayern tá meio abrasileirado nesses últimos tempos tá meio abrasileirado mas ele não conseguiu implementar sua filosofia de trabalho dentro do Bayern de Munique os jogadores não compreenderam bem ele mudou muito o jeito do Bayern de Munique jogar comparado ao jeito que o Bayern de Munique gosta de jogar que é aquele time de posse de bola de pressão alta de ficar o tempo inteiro no ataque chutando pra caramba o Bayern de Munique em vários jogos ele dá a bola pro adversário e fica esperando pra fazer contra-ataque não é o perfil do Bayern então os jogadores meio que não casaram e eu acho que desde a fala do Thomas Müller depois do 3x0 para o Bayern Leverkusen o pós-jogo lá a entrevista dele parecia o bigodinho tava bravo só faltou pegar o próprio Thomas Tuchel e meter um sapato na cara dele ó porque o Thomas Müller só faltou um nai 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 só faltou isso o Thomas Müller foi brabo mas assim moral ele tem né tem quem é o Thomas Tuchel na fila do pão no Bar de Munique com o Thomas Müller cara ele tem pode falar tudo e muito mais então o Bayern já tá atrás de um novo técnico lógico já tá falando ai eles querem o Xabi Alonso porque é isso que o Bayern de Munique faz na Alemanha você tem um time que tá melhor que você ele vai lá e tira todo mundo desse time né pra fazer pra não repetir vai que ano que vem eles conseguem replicar de novo né então é melhor Grimaldo vou pegar o Grimaldo pegar um e eu vou dar um exemplo bem básico que eu até falei no grupo do Golt sobre isso acho que o Pepe deve ter visto pra explicar bem o que o Bayern de Munique faz Bayern de Munique tava sendo superado pelo Borussia Dortmund naquela época ali 2010 2013 né o Borussia Dortmund tava fazendo frente ferrenha ao Bayern de Munique ganhando sua própria Bundesliga né ganhou duas naquele período de Klopp ali que é muito difícil né tinha um time muito bom tava caminhando pra fazer a final da Champions League contra o próprio Bayern de Munique eles chegam na final e dias antes da final da Champions League o Bayern de Munique anuncia a compra do camisa 10 do time adversário que ia jogar a final aí não jogou a final mas irmão imagina o ambiente você tá ali toda hora naquela final era focando ele na arquibancada pra ver se a cara de bunda dele contra o Dortmund tomava a gole imagina o elenco também né sabendo disso é imagina como fica o clima é a arte da guerra Eduardo vale tudo então o Bayern de Munique faz isso cara não dói assim não tô falando nada olha se eu odeio o Bayern não tem nada a ver não tem nada de ódio só tô falando que é uma coisa que o Bayern de Munique faz historicamente sempre que um time é muito resistente ou consegue superar o Bayern de Munique eles com ter muito dinheiro ser muito mais rico com os outros dentro da Alemanha eles vão lá desmantelam outro time né eles contratam um monte de jogador daquele time contrata técnico contrata jogador e o time tem que recomeçar e aí acaba complicando e o Bayern Leverkusen provavelmente na próxima temporada se não houver nenhuma estratégia vai passar vai vir e até falar aqui de jogadores do Bayern Leverkusen continuando aqui o Boniface que é um ótimo atacante aí nigeriano do Bayern Leverkusen todo mundo gosta jogando bem pra caramba que fase vive o Boniface Chelsea já quer o Boniface o Chelsea que quer todo mundo na verdade né camisa nova quer comprar jogadores mas o Leverkusen não pode fazer nada é então já estão falando que o Bayern Leverkusen quer pelo menos 80 milhões de euros no Boniface tem vários jogadores eu acho que os dois principais inclusive são os dois laterais acho que eu gosto mais o Xhaka tá jogando o final da bola no Leverkusen também mas o Xhaka fica até porque ele já é mais velho e tal mas ó Chelsea quer o Boniface o Jules Koundé do Barcelona que eu acredito que o Chelsea consiga contratar e o Ozilhen eu não gosto de falar o Zimane eu gosto de falar o Zimane o Zimane o Zimane fica mais legal acho que a sonoridade fica mais gostosa de falar mas enfim o Chelsea quer esses três jogadores o Boniface e o Ozilhen fazem a mesma função então seria um dos dois acredito até que o plano A seria o Ozilhen mas o Napoli não vende o Napoli faz jogo duro pra vender o Ozilhen então é tipo o Atlético Paranaense tem que pagar uma baita de uma grana tem que pagar o que eles querem mas é tipo o Atlético Paranaense brasileiro não vende quer tirar jogador de lá só se os caras quiser não tiraram até agora pois é então acho que o Boniface nesse momento acaba sendo mais possível mais viável exatamente grande palavra viável parabéns Rafa obrigado eu sempre soube que eu era mesmo viável você é viável o Liverpool está monitorando muito de perto o Luiz Guilherme jogador do Palmeiras 18 anos de idade o Liverpool o Klopp pediu pro Liverpool observar tudo bem que o Klopp está de saída mas é jogador o Liverpool está monitorando acha que tem muito potencial é um meio ofensivo eu acho que pode haver alguma proposta é tipo quando você vai sair da empresa a empresa fala faz a transição aí passa o serviço aí eu posso vamos lá só no Transfer Market gente lembrando que o Transfer Market não é nada de oficial é só uma é um meio de você analisar também mas só no Transfer Market o Luiz Guilherme tem um valor de mercado de 17 milhões de euros já só pra ter uma ideia mas nunca que venderiam só por isso não seria mas assim já é uma estimativa o Ender que quando foi comprado o Ender que foi comprado estava 18 então assim é uma estimativa parecida mais uma do Liverpool o Liverpool também monitora o treinador Rubem Amorim muito bom técnico está trabalhando no Sporting agora português eu acho que o sonho do Liverpool é justamente o Xabi Alonso porque além de tudo é um cara que provavelmente vai casar é um técnico que tem identificação monstruosa com o clube foi ídolo do clube foi campeão da Champions League em 2005 com o Liverpool então você é um cara que é identificado com o clube também como jogador então acho que é o sonho se chega a Xabi Alonso ele leva os homens ali também do Leverkusen pra lá aí fora que cara geralmente quando o técnico vai e tem grana pra fazer ele sempre leva os caras de confiança que joga a bola bem pra caramba é mas assim só a nível de comparação o Liverpool tem dois laterais maravilhosos o Robertson e o Alexander Arnold como o Xabi Alonso gosta de jogar com três zagueiros eu acho que ele mexeria mais na defesa trazendo jogadores que constroem melhor a parte da zaga pra jogar ao lado do Van Dijk mas cara você já tem os laterais ali eu acho o Grimaldo hoje melhor do que o Robertson mas eu acho o Robertson dá pra se levar também dá pra jogar no meio também não mas assim eu acho o Robertson o lateral incrível hoje eu só prefiro o Grimaldo mas é gosto não que um seja muito superior ao outro mas quantos anos tá o Robertson? o Robertson tem 30 ele não é velho não o Grimaldo tem 28 então não é a idade é bem parecida mas cara o Xabi Alonso chegando no Liverpool eu acho que ele não precisaria mexer muito os caras não é poucos o Liverpool tem uma boa base é líder da Premier League mas se ele consegue emular o modo de jogar com os jogadores da qualidade que tem no Liverpool pelo amor de Deus sim mas tem o Hincap que é o zagueiro dele lá no Liverpool que é muito bom que eu acho que é equatoriano não então são caras que se o Liverpool for pra cima levam ah sim mas aí é de análise mas eu acho que o Xabi Alonso encasaria perfeitamente o estilo de jogo dele no Liverpool com esse elenco mesmo chegou ali ele consegue ele conseguiria fazer emular ali seria sensacional mas o Rubem Amorim que trabalha no Sporting também é monitorado e é muito bom técnico o Rubem Amorim tá bem no Sporting acho que todos que não forem Xabi Alonso é plano B C o Gui Oqueres lá que tá jogando pra caramba no Sporting o grego lá tá fazendo gol pra cacete também é um cara interessante mais uma Agüero você viu o Agüero eu não vi o Agüero ele tá fazendo live ele é streamer ele é streamer aí ele ligou pro pro cardiologista dele que é o cara que fez ele encerrar a carreira e o cardiologista falou que ele pode ter esperança de voltar a jogar sim que ele tá bem os exames estão muito bem os exames estão muito bem e ele pode sonhar já voltar a jogar 32 ou não 35 dá pra jogar vem pro peixão Agüero pode vir meu irmão mas o Messi vai falar hum vem pra aqui e aí como que vai jogar Suárez e Agüero ah meu os caras se ajeitam ah mas lá também você viu o Messi dando o chapéu no cara caindo esses dias você viu os caras como que fica na trave pra tirar quando ele vai bater falta fica um e cada lado da trave pelo amor de Deus calma Pepe você tá muito nervoso o que faz ah não mas não dá pra levar a sério mas enfim achei interessante o Agüero comemorando ali na live falou que pô deve ser legal pelo menos ele voltar a jogar mais um dois anos porque quer encerrar é diferente é porque é diferente de ser encerrado e outra é óbvio que se um Agüero voltar hoje ele não vai pra Europa jogar no primeiro escalão mas cara só aquele desejo de voltar jogar poder entrar em campo de novo já é uma coisa que vai pegar legal eu acho que assim seria muito bonito ver ele jogar na Argentina mesmo no Independiente que é o time que ele foi formado legal seria interessante pra ele jogar um dois aninhos ali e tal eu acho que seria maneiro pra ele mas eu não sei vamos ver se ele volta tomara que volte porque ele é um baita jogador baita jogador mais uma Goretzka o Goretzka tem duas ofertas uma do Atlético de Madrid e a outra da Real Sociedad o que você acha o que você odeia a Real Sociedad o que você odeia ninguém liga nem mesmo acho que nem torcedor do Real Sociedad liga pro Real Sociedad as vezes o Real Sociedad aparece como pedra no sapato mas é só isso mesmo então o senhor está dizendo que o torcedor da Real Sociedad prefere o Santos Futebol Clube do que a Real Sociedad prefere prefere na série C se o senhor está dizendo quem sou eu para me eu prefiro ver um jogo do Cuiabá do que do Real Sociedad pra que a Real Sociedad joga de daorinha não interessa não tem o Daverson com o rodo lá tirando água do gramado e não tem o Daverson postando foi mal o Messi por ter feito essa foto em você parabéns esses dias postaram a foto do Sea World o cara o mímico que fica imitando os outros começou a imitar a mulher na hora que foi ver era a mulher do Daverson o Daverson vindo atrás do nada aleatória você convocaria ou convidaria Daverson para um churrasco na sua residência sim convocaria então está aqui peca e convoca Daverson está convidado Daverson se você quiser deixa um comentário aí que a produção vai entrar lá em contato com você produção do Futirins vai entrar em contato vai é nóis né atenção Michele entrar em contato com o Daverson lá mandar um Michele mais conhecida como o Rafael Futirins é manda a DM mais uma o Florian Wirtz aí mais um Bar Leverkusen tem uma consulta aí do Manchester City para a contratação aí vamos pensar o Wirtz tem 19 anos de idade o De Bruyne vai fazer 33 já é meio que falar já vamos preparar esse cara para ser o substituto natural né do De Bruyne pô joga muito cara hoje eu prefiro o Wirtz do que o Muziala e o Muziala é monstro você vai falar que o De Bruyne não 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 De Bruyne é o melhor mesmo o Muziala eu gosto o Muziala não o Muziala é muito foda é fera é monstro sagrado mas hoje o Wirtz eu acho que está jogando mais é tudo jogador com carinha de Real Madrid para você jogar lá deixa lá deixa lá fica 10 anos lá é e também estão falando que o City vai negociar o Grealish cara o City nunca pega 100 milhões no Grealish né não 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 mas também não vai ser um encostado que vai passar bastante dá para pagar uma graninha não vai pegar o que gastou lógico que não o Jeremias do Kua é o titular agora né do City então provavelmente o Grealish vai acabar buscando uma outra equipe não acho que ele saia de cara mas eu acho que se vier um negócio interessante aí eu acho que o City acaba negociando o Grealish por causa da da ascensão de Doku né carinha de Tottenham o Grealish também o Grealish tem cara de Tottenham é verdade e outra bate um rolo no Fon meu o Fon merece jogar num time que presta merece ser campeão de alguma coisa merece porque estamos falando do Harry Kane mas o Son também nunca foi campeão eu queria ser muito amigo do Son porque ele parece ser muito bonzinho só gente boa vamos lá MLS pô MLS pois é MLS quer três jogadores a Liga Luka Modric ele mesmo ele mesmo Antoine Griezmann acho que ainda não hein e Lewandowski acho que é isso não para Inter Miami para outras equipes para potencializar a Liga é tipo a Sald para a Liga e pega lá os quatro é mas não é a Liga que vai comprar esse tipo um acordo porque assim como é na MLS mas também pega os brasileiros argentinos para rechear isso aí também que olha tem uns negócios ali que não dá hein não então só para explicar a MLS funciona mais ou menos assim o dono da MLS na verdade são todos os clubes todo mundo é dono do campeonato junto então quando vai ter organização lá assenta todos os donos dos clubes para se organizarem então mesmo a contratação do Messi ela foi avalizada pela Liga para que a Liga tenha mais seja mais exponencial mais conhecida e tal então seria mais ou menos visando isso também vamos trazer o Griezmann ó mas não vamos colocar no Inter Miami vamos procurar outro clube para ele dentro da Liga que ele possa se encaixar e aí viabilizar financeiramente o negócio né por exemplo vai para o sei lá para o Galaxy né o Galaxy é o time de Los Angeles e tal nas estrelas vão trazer mais uma estrela que é o Griezmann é mais ou menos isso aí tá mas eu acho interessante por exemplo o Giroud que está em fim de contrato aí para a MLS lá ele é isso pancagou hein Rafael o Giroud bom não é então é muito complicado você conseguir ali né você conseguir fazer um draft nesse mercadinho da bola internacional quero saber a sua opinião diz aí nos comentários tá certo Davidson Real Sociedad volta volta Davidson Real Sociedad mas acho maneiro cara a volta do Agüero eu fiquei feliz ah esqueci de falar do Hakimi o Hakimi quer ir para o Real Madrid também junto com o Ibapê mas o Real Madrid lembra que era dono dessa precisava de um jogador na posição ah vai vai para o PSG a gente até falou aqui na época porque que não ficou no Real Madrid mano é e ele pertencia ao Real Madrid é agora pois é mas enfim mas é uma vontade que eu vi que é mais do Hakimi do que do Real mas pode viabilizar ainda mais para o Ibapê lá que é amigo do cara é amigo pessoal é aquele amigo que vai comer pizza na casa do outro eu acho que pode acontecer ainda mais porque como o Real não vai desembolsar dinheiro para contratar o Ibapê vai ser só bonificações e outra coisa o Fair Pay financeiro do Real Madrid está show então eles conseguem fazer a contratação é que o Real Madrid está muito no trigo para cada vez ser uma potência maior ainda no próximo vídeo a gente vai falar sobre isso é pois é então amanhã você vê ou no próximo jogo eu não sei esse aqui é de manhã esse aqui é de noite esse aqui é de manhã então hoje à noite você vê hoje à noite você volta aqui para a gente conversar sobre Real Madrid o que está acontecendo está certo comenta aí não esquece de interagir com o vídeo é muito importante mesmo não estou nem brincando estou falando sério você que está aí assistindo interage com o vídeo de alguma maneira like se você está aqui até agora Eduardo eu vou te mandar uma imagem para o Léo botar na tela aí para ver o que eles acharam dessa imagem aqui se você está até agora aqui nota para essa imagem de 0 a 10 tchau não precisa ficar tchau é isso aí Red Jets até o próximo vídeo tchau 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 tchau